E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal River Slogar D, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá reagir às batalhas, né rapaziadinha? Bora, 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 bora. Eu não me importo, tá ligado que eu sou diferente, você é um breakout, eu vou fazer um burnout, o abacão vai ser na sua mente. Eu não me importo com nada, hoje eu deixo na sua empilhada, onde tinha espaço e tava vazio, hoje eu lotei a minha sala, eu lotei a classe da sua escola, tem vários alunos me assistindo, e é por isso que você não tava me assistindo errando, porque eu sou inspiração dos meus meninos. 3, 2, 1, rima! E aí nessa escola você vai reprovar, até porque não vai ter como, sinceramente, sinceramente você sabe que agora eu vou dizer, se eu plantar o meu filho na sua escola, ele vai ter descoço de aprender com você, porque você fala muito, mas pouco você faz, você tá rodando na minha frente mesmo, você tá achando, aí meu parceiro, que eu tô feitando, eu já faço a rima meu parceiro, você falou que é o prado, que você é o inimigo, aqui eu vou além, parceiro você pode ser o bravo da norte, só que lá na zona seu otário, você não é ninguém. Música Percebam o fundo, não vou ser que espreme A gente também sabe, ensinou O JP agora te ensinou Quando o JP rima na base e te brinca da frase O JP te detonou Mano, ele é o que machucou Olha o pelo dela cantando Olha o black dele pro azul Igual meu cabelo é diferenciado Olha os cabelos Mas o black ignora muita gente Mas calma que vocês não batem de frente Nunca, eles nunca batem de frente Porque não é oponente O black ignora muita gente Sem o black de fogo vai... Yo, yo Yo Yo, yo, yo Não entendo até de corte Mas entendo como Noses famosos na noite Você já sabe o que tem o Vick Shop Ele falou de bate de cabelo Esse moleque aqui era o amigo Eu tô ligado que eu não sou barbeiro, a barbaridade que eu faço contigo Ei, eu também, vem aqui moleque que eu sou rei Cê falou que tudo que sabe, mano, eu que te ensinei Ele ensina tudo que sabe pra me sair do distanço Eu sou tão amigo que eu vou te ensinar até o que eu não posso E sua amizade de verdade eu não sei, mas eu sei que nós é da quebrada Eu entendo, sai da frente, eu não colho, eu não vou ver sua cara Sabe por que que eu faço a levada, cê tá ligada a time elevada Eu não te ensinei tudo que eu sei, por isso que não sabe de nada Paz, sabe de nada que eu já sou baixo, que o beat te bate Tipo o frecote da gringa, tipo o beat e ouça mais Na masquebara já acabou, vocês já sabem que é sem conflito Gente, se eu sou bom no blow, reclama com o DJ, mas não comigo Põe sem corte, vocês não são tartaruga, mas não é destruidor O Basque é o roteirista e hoje seu filme acabou Isso não é fantasia, essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É as tartaruga mesmo, seu Loki E a mais desacreditada hoje é o MVP da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso, mano, porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga, o seu arrombado Na guerra dos canudos, tartaruga morre engasgado O que é falecer? O que é morrer? Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda, pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar! Para de querer surfar na tragédia, pra tentar ganhar a noite Eu concordo, o desacreditado vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado, o que tava no chão Que não tem a mídia que merece mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém que faleceu É por isso todo destroço Só que é a minha vida, então eu quero, eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar que quem te cobre é a mãe natureza Jamais! Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar e sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda, você não entende o verso vagabundo? As senhoras tarugadinhas estão usando o seu nome pra ganhar nesse segundo Fernanda, eu tudo posso Usamos o seu nome e você não usou o nosso Ou seja, eu sei que você deixou um negado É como Jesus Cristo, eu morri e está consumado Daí, aê, aê, aê Escuta você rimando sempre me dá sono E me dá tédio, só rimando é remédio Hoje minha rima é louca, viciante, te joga de um prédio Olha essa plateia toda linda Geral, cê emociona Ele rimando, parece que tão em coma Cê tá entendendo E eu vou além, aí tô preso É só rimar aquilo que te convém Aquilo que me convém, aquilo que salva vindas E é por isso que pra mim você desanima Eu rimo, eles ficam em coma, faço canções É que as minhas rimas tem parado corações Ah, por isso que eles tão dentro do hospital E é por isso que agora cê vai passar mal Sem vontade eu não engano Rimou, mas alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando? É tio, quando o papel se inverter Ele vai ver que o mundo tem muitos a nos dizer De qualquer forma tem que compreender Rima não para coração, ela pulsa o sangue para bater Tudo bem, mas não semele Que quando os papéis não se inverter Eu vou rasgar ele Não tem problema, esse é o proceder Eu cansei de perder Mestre Splinter, hoje isso é por você Ficou no sapato Mestre Splinter, no meu quarto dentro tem quatro Não tá entendendo É o Jardim das Flores Aqui quatro alunos, aqui quatro professores Quatro professores, sem maldade a peste Hoje os alunos vão ensinar os mestres Cê não entendeu, animal Realmente tem quatro Quatro ratos de varal Entendeu? Mas não conseguem entender Vai ensinar quando saber Que ainda você tem muito o que aprender De qualquer forma essa é a caparada Quem pensar que sabe muito no final Não sabe nada Só sei que nada sei Ideia burra Unica coisa que eu sei é que levou uma surra Então voltar pra casa Ô seu idiota Aqui já ganhou Pode mandar o próximo Chacota Aaaaaaah Eeeh Eu cresço percebo que é um funeral Se não atira direito no degrau Fazer meu verso no instrumental Cada palha eu tiro de farapau Nunca perco o endereço Sabe mano, esse é meu preço Independente Bota minha vida no jogo Porque eu tô aqui é desde o começo Eu passo perto O canto agora é xandrimpirim O cabelo de casa A cor é até a dupla do arco-íris Ô não, não Sou uma surra bem divertida Hoje você vai ser uma derrota bem colorida É a junta do arco-íris Só na faixa de gaza Aêponei maldita É hora de voltar pra casa E as rimas tão constante Cê sabe que cê perde Independente não ganhar da gente O smurf é a smurfete Demorou, mas agora Você é tão sequela Porque eu tô um peito Que falta na aquarela Cê escutou o beat A rima tá tranquila A menina que é mulher pra caralho Ela não anda, ela desfila Muito obrigada, moleque Você é maravilhoso Ele é maravilhoso Cê sabe que agora Manda esse carrilho Você rima tão ruim E na batalha é um time Que troca de filho Por isso que agora Você tá vindo ao fã de pá Eu me preciso falar muita coisa Que eu sou sua mãe Cê vai me respeitar É, tem que respeitar Porque você é muito improvisado Já quem tá tocando De você é o arrumado Entre chamo eu Esse dia não foi rejeitado Eu sou o original E o otário foi adotado Tá ligado? Essa daqui vai ser a função Pelo ser rap improvisado Você não valeu a minha gestação Mas tudo bem, meu mano Cê sabe que eu sou sagaz Eu vou ter um outro filho E ele vai e vai bem mais Você se fudeu Faça o meu verso Eu tô junto com Faça o meu verso Eu tô junto com Compreendeu? O MC pega o seu foco E seu malto Fica se malo E não entendeu Compreendeu? Se fosse é falso Todo o espaço Não entendeu? Mano, é a primeira vez Que eu tô vendo o MC Que é menor que eu Só que ele é metade Da sua metade Eu tô falando Mano, é de tamanho Eu não comparo Pela qualidade Eu não comparo Pela atividade Independente Que eu sou sensei Esse daqui Eu fanguei Zuniel Me desculpa Mas já te matei Eu matei também Quando eu faço o bem Pode dizer Eu tô de parabéns Também Sabe que eu trai Mas eu arrepito Então vem Que tem Tá vendo Amigo Cê é barba ovo Tá vendo Como eu encaixo no beat Tenta fazer Pra cê estava de novo Deixa eu ver Calma aí Calma 15 1 2 1 2 1 2 3 2 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 9 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 18 19 20 20 20 20 16 17 20 20 20 19 20 33 Que na regra é TREPE DE FATO Então pegue o dedo Fica aqui no bolo, vocês sabem que eu vou, eu tô batendo com seu ar Sava batalha igual o bolo, a sua mente surda vai dizer Eu ia falar do bicho papo e vocês sabem que tá sem ter drama É porque eu vou tá te assustando Vem debaixo da sua cama Ei, nessa superdome só o que trepê 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 É um surdo e daqui a pouco quando eu chego Chamo o elsa do mal escrito Qualquer coisa você sabe desenvolve Joga pro lado, moçinha pro outro Eu te amassando até no tic-toc Mãe, mãe, eu ando no tic-toc você é um doente Tem que olhar no meu olho e coqueijou na minha frente Então junta pro Johnny de oponente Eu fiz criar do RJ, peitar pra um adolescente Não preciso ter mais um braço Ei, ei, cê sabe que eu sou perverso Juntar você e o Johnny, dois chatos pra caralho Cês faz um trio e me busco Ananiversário que eu batoi Eu me sinto clichê Mostra que a clove não sabe fazer É, isso é 051 Anota pra com o DDD, né? É, por isso que Faço meu garço Agora sem corte Tchelo expulso da trap De fato, Zulus é um expulso Aqui em Berga Norte Pesso Você disse que eu fiz história fora de Guarulhos E acontece agora Mas mesmo assim eu sou Guarulhense Então isso pertence a minha trajetória Não é somente aquele que vence É como suspense essa narratória A narrativa que eu trouxe ativa Eu precisei levar Guarulhos para fora Quem faria? Se não fosse eu e os meus cria Quem faria? Cê faria Isso é ritmo e é poesia Isso aquece minha mente E gela meu sangue É uma pneumonia Isso aquece minha mente Gela sua gangue Cê vai morrer de hipotermia Numa terra de ódio E de bódio Eu trouxe sentimento É, quando eu comecei a rimar Nego eu trouxe pimentas pro centro E toda vez que eu fiz minha rima Nego eu deixei 100% Pois o JP levou Guarulhos pra fora O Barreto levou ele pra dentro Tava entendendo? Nego eu respiro tudo que eu faço aqui E é por isso que eu respeito Nego eu to vendo na frente o MC Você falou que deixou legado O seu legado é verdade Sabe o seu legado ele tem nome E espalhou girassóis por toda essa cidade O seu legado Hoje é maior de idade E hoje trouxe a sua dor É, mas eu sou um cara meio profano Criatura matando o criador Eu tô nessa grana pro alto Eu não preciso disso Quando eu abro a minha boca Nego vejo esse sorriso Nós falou até de filme E eu aqui to de exemplo Mano eu to buscando a água Menino descobri o vento Você quer viver a vida dessa forma que eu dirijo Te mata nessa batalha que já ta virando um vício Você falou joga pro alto Eu mas não improviso Não joga grana pro alto Porque eu preciso disso Eles querem dirige a vida da forma que eu dirijo Você sabe que eu te mato agora Mano esse é o oficio Sabe que agora Nego eu vou ter que matar Que essa é a dobra do JP Esse é meu lugar Esse aí que é seu lugar Polícia agora mano Eu chego pra matar Joga a grana pro alto Eu não preciso disso Eu dirijo a cena Porque eu antagonizo Cê tá ligado Eu te matando Não Tá ligado meu parceiro Que eu sigo pendado fazendo a improvisação Calma Calma Deixa eles gritar Vem 3, 2, 1 Nego nós encaixa Sua moral tá baixa Motorista Na faixa de PDS Eu sou o PDS fazendo faixa Sem maldade E no máximo respeito Você errou esse drop Eles gritou do mesmo jeito Você falou pra ele estressar Só que eu vou mandar meu free Como que não se estressa Não gostam de rima e de drop Gostam de MCs Você gosta de MC? Erraram e gritaram Deu pra ver? Porque não é sobre o drop que acerta É sobre a tentativa de quem vê Tá me entendendo arrumado? Vamo Vamo Yeah Vamo Yeah 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 Máximo respeito Te matei direito Eu erro o drop Não erro as balas do seu peito Então acerta todas as balas do meu peito Porque as minhas rimas vai viver do mesmo jeito Falou sobre isso Vou viver do mesmo jeito E de alguém como eu Eles nunca aceitaram erros Caralho 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 Hip hop é meu emprego E sorriso é meu salário Conversa com a ampulheta Não ligo o horário Isso aqui não é um contra Pode fumar sua ponta Não tem como ser contra Sem adversário Tem que ter alguém pra trocar Rimar comigo Como que eu tô na guerra Se não vejo inimigo Eu não vejo ninguém Na minha frente sem tortura Eu só vejo um cara Que tá pregando loucura Porque eu nunca vi ninguém Contando tanta sorte Eu nunca vi O adversário Encontrar sua morte Eu nunca vi Tanta safita Rima sem suporte Não tem como atacar Se a resposta não é tão forte Ela não é forte Ela é exata Dessa forma Você não vê inimigo Mas se ele te mata Fica tranquilo que eu tô parceiro Só chegando mandando freestyle Eu já fui linha de frente Agora mano eu sou um sniper Prego minha loucura Nunca foi a sorte Mano a sexta vida é dura E nessa cê trombou com a morte Se você não viu É porque tá moscando Adversário tá presente Tá ouvindo É o que rimando Acho que não Mas tá tranquilo Enquanto nós segue de boa Mano Pois é isso Você não é adversário E muito menos oponente Você é só um otário Que se perdeu na sua mente Se acha que é lá Mas nós tá firmão Porque tá menos zero grau E nós veio pra fazer ferver o caldeirão É a maior satisfação Vou mostrar concentração Vou mostrar que eu tô disposto Com gosto e disposição Vou mostrar que eu não sou posto É tipo um poço Abastecimento Eu trouxe o sentimental Trouxe coração Nego Sabe que eu faço rima Eu faço drift na frente É tipo trailer swift na sua mente Um hit que fica A clima que edifica E eu sou tipo a licença Ou seja Eu ergo caldeirão Cê tá entendendo É tipo isso Compromisso que eu trouxe A rima você ouve não é doce Por isso Minha rima é tipo rica Porque ela petrifica Não é sua mente É a sua visão Nego É minha visão eu faço De improvisação no enredo Nego Cê não entendeu Que eu faço a punchline Eu não tô pego Esse daqui que é o detalhe Eu sou the creator Por isso cê é Tyler Ou Tyler ou Painter Cê sabe a mim mesmo Cê que é bom rap Eu vim disso Cê não lembra não Mas quem não lembra É quem tá lá dentro Que não vem assistir Mas fazer o caldeirão Eles falam que o Brenos É o tal do Detroit Que faz o flow Mas antes de ser o brisado Eu tá escrita Quando eu nem me identificava Hoje que eu faço isso Quem prende você no chão Sou eu nego Vai deixando o like E se inscrever no canal Rapaziada Só bora Brenos versus Barret Vai Eu entendi que A sua postura te comprometeu Minha postura não me comprometeu Eu ainda sou o Breno Tá beleza Vem punch Vem flow de Detroit Eu sou uma caixa de surpresa Hoje em dia Eu me adaptei Sem maldade mano Eu sou um andarilho Falou da corrente Hoje eu tô com tanto brilho Que eu ofusco esse brilho Ofusco esse brilho Eu não era o cara do amor sem fim Então eu sou o amor Você é o amor Sempre o amor Sempre espera isso de mim Tá ligado? Você é um baba ouve Quando eu comecei era o amor Hoje eu sou o amor Daqui uns 10 anos Sou o amor de novo E largou a sua zima de suporte Você era o amor Até bater de frente com a morte Que na verdade é um Breno Você não entendeu a canção Se eu colocar um capuz E ter uma coisa Você vê a personificação Personificação Sem maldade vai pro calagosto Não se engane Eu sou Shinigami Eu porto mais fone no box Cê tá entendendo? Essa é a parada parceiro Não sei se você entendeu Não era o Brenos inteligente Agora é corrente O que que aconteceu? Você é o Shinigami Não se engane Que o Brenos faz plantline Shinigami sabe Shinigomes Brenos te mata No Detroit Shinigami Cê não sabe o que eu Vim fazer assim na levada O seu Death Note Você só mata alguém Quando lança a decorada Cê tá entendendo? Você é o mesmo Brenos Acredita Que ainda fala umas loucuras Tem mesmo sem Ninguém tem deles ainda Cê tá ligado? Que má improvisada Atende a organizar essa porra Porque isso aqui não mudou nada Mudou nada Não é mais besteira É as mesmas rimas Vendo MC É a mesma sujeira Você não entendeu Você tá sem ideia Dizem que um louco bem inteligente É aquele que contagia a proteia Contagia a proteia Mas não muda nada Eu trouxe o compromisso Tipo pessoa falando Caralho foi foda O que é que o Brenos disse? Cê tá ligado que cê se perdeu? Caralho essa rima foi foda Você entendeu? Sem maldade Eu não posso sufrir Mostra se cê não entendeu Eu explico Esse é o papel de ser um MC Calma Preste atenção Sem maldade Eu vou rimando agora Eu sou absoluto Várias pessoas Eu odeio geral Vem o Barreto e Emmanuel Eu amo todo mundo Pra mim você é hilário Você não entendeu? Sabe por que? Você é o amor que resta E eu sou o ódio que você esconde Detesta Na testa Marcado Faz festa Versado Contesta Do lado De frente aliado Cê perde o Brenos Tecnicamente Com a rima engraçada Com a truma tecnicamente Eu comecei sendo o seu aluno Eu não me acostumo Hoje eu tô pra te ensinar Eu sou o medo Que eu tenho medo E você é o amor que você não quer mostrar O ódio existe na vida De todo mundo Que habita aqui nesse lugar Só que a diferença É que eu peguei no meu rote Canalizei no meu rimar Tá entendendo? É Você dá rima Eu dou aulas Eu entendi Que nós somos esses monstros nas jaulas No fundo do mar Eu não sei Sou girassol Eu sou algas Porque entendi Que cê não é cima Barreto faz almas Tá entendendo? Essa vida Só mudou meu nome Só mudou de tone Só mudou de esplome Não o microfone Por isso que aqui cê tá fudido Irmão, tava morto Hoje eu me sinto vivo E sobrevivo Sou criativo Por isso que a capela Valoriza o mic Mas deu sentido Melhor Melhor Talvez eu seja o marreto O moleque do medo Verdade vai na sua cara Por isso que eu quero A comida na minha mesa Eu quero a profundeza Cansei das rimas rasas E quando eu vejo na minha volta Eu só vejo garas Eu sou log Porque a selva é o que me salva Entendeu? Eu preciso concentrar Preciso me sentar Pra poder trazer uma rima boa Eu preciso concentrar E poder sentar Pra fazer o coração queimar A terra da garoa Por isso que é melhor cê não ousar Uou No meu game é melhor não pausar Uou Eu me sinto até o DiCaprio Por dentro do regresso Eu encontrei o meu Oscar Uou Eu não sei se você entendeu Mesmo regredindo Mesmo caindo Mesmo chorando Hoje não choro Mas parece que choro Esse gosto é no sorriso Eu não sei se você tá entendendo Por isso que eu tô mudando E tô tentando fazer um ataque legal E no final poder tocar No seu terceiro olho Que tá bem na sua peça E a coluna PBL No crime do crime eu vim Quase assim Mas eu não sou o major E em questão de rima Eu também não quero ser o melhor Nem o pior Tipo o major no Brasil Crime show Crime show Prenus de mata Point line flow Só pra fazer Tipo assim Tudo que eu falo mano É conecto Mas eu não sou um cabo USB Mas na cara desse mano Eu defeco a rima Que é boa Mas não é uma merda Aqui você tem taquima Mas é um do atleta E contra o Breno Você sai correndo igual um atleta Eu tiro ataque do nada Você tenta tirar Mas não manda uma punch Eu não entendi Esse cara que tem taquima Só que só faz o flow no free Então tudo bem Essa quima que você não prega Você só tem entrega de rima Então baixe o iFood Só compensa mesmo na entrega Entrega Destruigo um point line De uma forma diferente Seja no trap Ou seja no grammy Porque você traz Crime flow E eu trago um time slow Porque eu to trazendo o flow Se eu rima É time show Você se entende Essa é a multisilábica Sua cima se estende Porque ela altamente estábica Enquanto você se rende Você já ta na pivada A minha rima ela se estende E você não arruma nada Sou simétrica cortada Sou simétrica cortada Nessa pista Enquanto não arruma nada Seu pensamento é nilista Por isso que eu faço verso Hoje que eu to na pista Você se diz coletivista Com pensamento individualista Sim Vou mandar um mano Que tem ideias encarceradas Porque eu to matando As minhas minhas improvisadas Tô junto com os mano Comigo você não arruma nada Eu trouxe um dilúvio Sua mente saia afogada Pra minha frente inteligente Porque você afobado Você não bate de frente Tô junto com os aliados De forma inteligente Hoje você sai devolado Hoje não dá pra você Mesmo sendo não sorteado Cara que tem mais tempo Eu contemplo Cuido do corpo Viu que ele é meu templo Imagino Eu oprimo Mas eu não sou sublime Apenas ensino Que esse muleque é aqui Eu bato essa cena É um filme Brenos que faz o ataque Forte cê tem piripaque O seu corpo é um templo Eu mato É o Tai Lung E o palácio de chade Já que Brenos que agora tá subindo Eu vim na da ponte Onde? É o que cê pergunta se esconde Cê falou até que eu to preso Faça a grima que é boa Que é improvisada Na cadeia você só faz merda Carceria privada Você não entendeu que eu Vim fazer isso daqui Minha rima é atrativa Eu não to em carceria privada Minhas ideias são todas coletivas Otário Cê é o Dereck Mas cê prefere que Brenos quebre A sua cara Ou seu corpo barulho É crack Dereck E eu vim Fazer a grima que é foda É tanta multe E tanta gelada Que cê pensa é tanto multe Tom J Eu não sou chacota Eu vim pra fazer rima Eu vim cliente verdade A gente já batalhou um dia Mas hoje eu faço vale a oportunidade Vim fazer rima com qualidade Já vi que você não tem sagacidade Hoje você vai conhecer tipo o dobro Eu tripo da minha capacidade Uh, yeah Vista segundo meu mano Cê sabe que eu sou vagabundo então dropa Yeah, mesmo que não drop mano Eu não vou ser chacota Eu acho minha cota Quando eu faço rima Vou ser chacota Não tem disciplina Quando eu pego o mic na estudante Eu me sinto na vibe Bota a mão pra cima Pô Bota a mão pra cima Que agora já era É como se eu tivesse jogando em campo Então cair taquera já era Mas em Guarulhos é bem diferente É por isso que eu to nessa quarta-feira Quase sabe como eu me sinto Lá lá bomboneira Eu sou como o coca não Eu sou coringão Mano eu sou timão Eu to coringano Eu vou até o chão Por isso que eu trouxe uma missão A redenção Eu trago aqui Por isso que agora eu não faço as pazes Você disse pra eu ver sua capacidade Você vai ver do que os meus versos são capazes É isso rapaziadinha Foram exatamente 27 minutos aqui reagindo Várias batalhas com vocês Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Todo dia vai ter eu de novo aqui no canal Tamo junto É nóis Falou rapaziadinha Todo dia vai ter vídeo de react aqui hein Tamo junto